Mais de 35 milhões de euros. Este foi o saldo positivo da JMJ Lisboa 2023. Apresentado pela Fundação Organizadora, o relatório da auditoria elaborado pela Deloitte identificou de receita um total de 74 milhões de euros oriundos de contribuições, inscrições e doações. 58% deste valor foi aplicado em pagamentos e fornecedores, serviços externos e pessoal. Ao resultado de cerca de 31 milhões de euros do final 2023, soma-se os mais de 4 milhões em caixa e bancos com que se iniciou 2024. O evento reuniu um milhão e meio de pessoas. Depois de 151 países de 1 a 6 de agosto de 2023, o balanço positivo deve-se ainda à contenção de gastos que norteou a organização da JMJ e ao trabalho dos voluntários ao longo de quatro anos. E segundo o estudo realizado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, o impacto na economia portuguesa foi de 370 milhões de euros. do trabalho dos voluntários aos outros tentados de ser a melhor, dos outros, dos melhores, dos melhores e das melhores coisas. Eu tenho ouvido isso da hora de ser evidente. Na necessidade política é uma da alternativa com a Mini. A intenção é que o valor seja aplicado no desenvolvimento de projetos de apoio a crianças e jovens nos concelhos de Lisboa e Louros, conforme explicou o novo presidente da Fundação JMJ 2023, Padre Alexandre Palma, nomeado pelo Patriarcado de Lisboa, Dom Rui Valério, no dia 31 de maio. A defensação é que a defensação é que a defensação vai dar os direitos para mim, os direitos, os direitos. Portanto, a defensação é que a defensação vai tirar a defensação e vai pegar outras defensações.